Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Aloha e NSS, mais um Boletim NSS, hoje, dia 1º de dezembro. Dezembro chegou, dezembro tá aí cheio de expectativas, cheio de novidades, cheio de surpresas, né, para nós. Então vamos ver, acompanhar bem de partinha esse mês, que vai aí se encerrar com o ano de 2020. E vamos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde, por estarmos aqui juntos, né, mais um dia. É sempre um motivo de agradecer. E como que vocês estão? Comentem aqui pra mim. No vídeo de hoje falaremos dos próximos pagamentos do NSS, grana extra liberada para beneficiários do NSS. Tem grana aí, hein? Então a semana já começa boa. Temos charge do dia. Falaremos da garantia de produtos após a compra. E também falaremos do 14º salário para aposentados e pensionistas. Olha quanta informação a gente separou aqui no dia de hoje pra você. Então fica com a gente até o final. E as dúvidas comentem aqui nos comentários. Vou deixar pra vocês também, gente, o link com a apostila com desafios, que tem passatempos aí, né, pra vocês trabalharem a mente. É muito bacana. Eu adoro esse tipo de desafio, de brincadeira. Então o link ficará nos comentários e na descrição do vídeo. Clica, faça os exercícios e depois conta pra gente se vocês gostaram. Para os inscritos do canal, você que é inscrito aqui do coração, que tá todas as manhãs aqui comigo, muito obrigada pelo carinho, pela sua companhia. Eu gosto muito das mensagens de apoio, de carinho que vocês deixam aqui no canal. Muito obrigada. E se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Ana Paula. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no nosso canal. Para se inscrever, abaixo do vídeo tem um botão vermelhinho escrito inscreva-se. É só se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações, pois todos os dias eu estou aqui trazendo várias novidades pra te atualizar referente à Previdência. E começando com os pagamentos, gente. Os pagamentos de novembro, né, que foram liberados. A gente tá trazendo o calendário pra vocês. Vai ter os pagamentos de dezembro também. Quando que vai iniciar, a gente vai estar atualizando vocês. Lembrando que esse calendário é divulgado pelo próprio INSS, tá? E o pagamento do benefício de vocês ocorre todo mês de acordo com esse calendário. É sempre de acordo com o número de inscrição do seu benefício, que é possível você localizá-lo através do extrato de pagamento do beneficiário, como também naquele seu cartão de beneficiário. Ele é um número composto por dez dígitos. Lembrando que, para olhar o calendário, o número válido é aquele último número antes do dígito. Combinado? Pois vamos lá. Então, gente, quem recebe até um salário mínimo ainda está recebendo o pagamento do mês de novembro até o dia sete de dezembro. Dia primeiro de dezembro está liberando o pagamento de quem é final de inscrição seis. Para quem recebe acima de um salário mínimo, começou o pagamento de novembro para você. Olha só! Quem está com o dindim no bolso é o final de inscrição um e seis. Amanhã vai ser o final de inscrição dois e sete. E agora, grana extra liberada para beneficiários do INSS. O INSS recebe um bilhão de reais para pagamento dos atrasados. Olha que notícia maravilhosa para a gente começar o nosso mês de dezembro, gente. Isso é fantástico, porque isso vai beneficiar muita gente que estava contando com esse dinheiro, que estava esperando. Então, isso é uma benção, né? Em novembro, o Conselho da Justiça Federal, que é o CJF, liberou para o INSS cerca de 1,3 bilhão para fazer o pagamento de requisições de pequeno valor, que são as famosas RPVs, que foram autuadas em outubro. Os atrasados são de até 60 salários mínimos, o que soma cerca de 62,7 mil neste ano. Considerando todas as RPVs autuadas no período, devem ser pagos 148.226 benefícios para um total de 120.399 processos. Olha quantas pessoas vão se beneficiar, gente. Desse montante pago, cerca de 1 bilhão são apenas para o pagamento de atrasados aos beneficiários do INSS. Comenta aqui se você é uma dessas pessoas, se você consultou lá no TRF para verificar se o seu atrasado já foi liberado. E se foi, como que está o seu sentimento? Você estava esperando por isso? Eu achei uma excelente notícia. Essa grana extra veio no momento certo, né? São os casos de salário, gente, que foram revisados, como aposentadoria, auxílio-doença, pensão, entre outros. Esses grupos, eles somam aí 77.746 segurados e 62.301 processos. O pagamento de novembro, ele vai contemplar os segurados que as ações chegaram ao final, sem que haja possibilidade de recurso por parte do INSS, e que tiveram a ordem de pagamento expedida pelo juiz no mês de outubro, tá? Para você saber se você vai receber esses atrasados, se você ainda tem dúvida, acesse o site trf3.jus.br. Na tela inicial, procure por requisição de pagamento, e logo depois digite os dados do advogado ou do beneficiário. Combinado? Muito bem. E a nossa charge do dia? Bienvenido! Gracias! Olha só, nossa homenagem, gente, ao melhor jogador argentino, que é o Diego Maradona. Maradona, ele marcou um gol de mão na Copa do Mundo de 1986, na vitória de dois contra um, né? É a Inglaterra. Ele ficou conhecido como a mão de Deus. Nesse ano, a Argentina foi campeã do mundo. Então, a gente deixa aqui nossas homenagens. Comentem aqui, né? Se vocês gostavam também do Maradona, se acompanharam a carreira dele, o jogo dele, o que vocês acharam, né? Sobre a carreira dele. E que Deus receba ele aí de braços abertos, né? Que ele possa ter um descanso de paz. Agora, vamos falar da garantia de produtos após a compra. Gente, tem garantia? Tem! Você sempre terá direito. Mesmo que o vendedor ou o fabricante não forneça termo por escrito, a lei assegura o direito de reclamar e de exigir a reparação de eventuais problemas. No caso de bens duráveis, o prazo é de 90 dias. Para bens não duráveis, são 30 dias contados a partir da entrega do produto. E a regra também vale para serviços. Isso foi uma notícia muito interessante vindo do Senado Federal e também tem lá no Procon, no Portal do Consumidor. Tem muita gente alisada, principalmente idosos ou pessoas aí de baixa renda que tem pouca leitura, pouco conhecimento. Muitas vezes, eles querem tacar aquela garantia estendida, falando que se o seu produto quebrar, você não vai ter direito. Gente, sendo que a lei está aí. Você já tem um prazo pela lei assegurando o direito de reclamar e exigir reparação de eventuais problemas dentro desses prazos. Então, não fique sem a informação. Acompanhe o nosso canal, porque todos os dias a gente sempre vai trazer aqui, além de te informar da Previdência. Vamos dar aqui dicas, orientação sobre alguns direitos que vocês têm e a gente percebe que vocês são lesados. Combinado? Muito bem. Agora, vamos para o 14º salário? Para aposentados e pensionistas do INSS? Gente, precisamos do apoio de todos para esse projeto ganhar força. Sozinhos, não temos força, mas unidos, podemos conseguir o impossível. Depende de cada um de nós para que esse sonho possa se tornar realidade. Nós não podemos aceitar o silêncio dos deputados e dos senadores que nós elegemos. A obrigação mínima deles é de dar uma chance para o 14º salário ser colocado em pauta. Eles estão lá nos representando, então precisamos cobrar, precisamos nos unir e continuar esse movimento, porque já entramos no mês de dezembro. Só para vocês aqui, quem não está a par da notícia, gente, o novo 14º salário para aposentados e pensionistas, estamos aqui na terceira etapa da aprovação dele, que é na Câmara dos Deputados. O status do 14º salário, já o anterior, ele está parado desde o dia 6 de julho no plenário do Senado Federal. Então, gente, é o momento. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo. A gente sabe que o presidente pode criar uma MP, editar e pagar o 14º, assim como ele fez com o auxílio emergencial. Inclusive, para que vocês possam continuar na luta, gente, vocês viram que o governo já está estudando a prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021. Então, como que o governo já está estudando essa possibilidade? Como que o governo vem prorrogando? Porque o auxílio emergencial era para ser três meses, depois prorrogou mais duas parcelas, virou cinco parcelas, depois prorrogou mais quatro parcelas de 300 reais e mães solteiras 600. Então, está aí, até dezembro continua. E já estão falando de prorrogar para o mês de abril, como que eles falam que o 14º não tem jeito? O 14º tem jeito sim, dá tempo sim e tem possibilidade sim. Mas isso depende de um grande movimento, uma grande força de a gente se unir e todos ir lá nas redes sociais, comentar nos deputados, no presidente Jair Bolsonaro, para que eles possam ver que existe esse projeto que o povo está esperando, está contando com isso e que eles podem fazer a diferença, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe já com seus amigos, porque tem muita informação importante que muita gente não sabia. Muito obrigada, um dia de luz para todos. Eu espero vocês aqui no canal amanhã, tá bom? Um beijo e até lá.